Achei que seria muito engraçado o Kazé reagindo ao vídeo do André Marques DJ E não pensei nas consequências de flodar no chat O chat estava muito ativo e queria que ele visse a minha mensagem Eu não vi, mas o Bolívia viu as suas mais de 30 mensagens consecutivas Em um espaço de 7 minutos e você foi banido Sem sombras de dúvidas Alguém viu, alguém viu, cara Sempre alguém viu, uma hora ou outra alguém vê, tá ligado?